E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Pessoal, hoje aí eu vou trazer pra vocês a minha família. Vamos criar aí uma categoria nova aqui no canal e constar aí com playlist a respeito. Vocês sabem que meu canal é um canal híbrido, onde eu falo de unboxing, tem aí tutoriais, fala aí a respeito de manutenção também de carro, não tem apenas uma categoria. Tem várias categorias aí, então agora vai ter mais uma categoria. Já tem vídeos a respeito de máquina de lavar, algumas coisas relacionadas aí à categoria de casa, autenticílios domésticos. E eu vou deixar também na descrição do canal, pessoal, todas as playlists disponíveis no canal. Porque se não interessar uma pra vocês, talvez outra venha a interessar aí. E agora o segmento vai ser a respeito, a categoria vai ser a respeito aí de limpeza de casa, rotina doméstica, né amor? Eu não lembro agora o nome exato, mas acredito que é isso. E esse é o primeiro vídeo. No caso, se vocês quiserem, pessoal, vocês vão seguir aí os próximos vídeos que vão seguir, né? Esse é o primeiro. Vocês vão assistir a playlist que está lá disponível aí, conforme for sendo gerado o conteúdo. Então, esse vídeo aqui é mais a minha esposa que vai fazer aí, a minha filha do coração, né Bianca? Que também está participando. E talvez eu apareça em alguns vídeos aí também pra vocês. Como vocês bem sabem, tem aí vídeos a respeito aí da máquina de lavar da Eletrolux. O link estará aqui na descrição. E é um vídeo também mais voltado aí pro público feminino. Mas também tem muitos homens aí que fazem o serviço de casa também, moram sozinhos. Inclusive, tem vários comentários que o pessoal deixa aqui no canal, nos vídeos, né? São homens aí que também acabam necessitando de algumas instruções. Então, também pode ser útil pra vocês, beleza? Já fica aí com esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Você aí do público feminino também, seja bem-vindo ao canal. Eu sei que a maioria aqui do público do meu canal é masculino, mas sejam bem-vindos todas as mulheres aí. As que já assistiram vídeos relacionados à máquina de lavar. Se sintam à vontade aí para seguir o canal, caso ainda não seja uma seguidora e uma inscrita, beleza? Pessoal, e pra aqueles que estão acostumados com os meus vídeos, fique tranquilo. Eu continuarei gravando aí normalmente, beleza? Não se desinscrevam por causa de novos conteúdos. Esse, como eu já disse, vai ser um segmento novo, uma categoria nova que vamos colocar aqui no canal, principalmente para o público feminino. E vocês podem interagir aí com os novos conteúdos e com os vídeos que eu já tenho no canal. E também eu vou continuar, como eu já disse, gravando outros conteúdos aí, voltado um pouco mais para o público masculino também, beleza? Então, continue aqui no canal e, se possível, também assista e apoie aí nessa nova etapa do canal, beleza? Desde já eu agradeço aí pelo apoio de vocês. Então, fiquem com o vídeo agora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana. Vim aqui mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês. Hoje é domingo, pós-almoço, então eu vou começar lavando a louça. A minha filha Bianca vai me ajudar secando e guardando pra mim. E depois também quero limpar a geladeira, que faz um tempinho que eu não limpo e está precisando. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Que Deus abençoe todos. Muito obrigada.